Eu Tenho Pai Muitos me conhecem pelo nome Outros me conhecem só de ouvir falar Alguns são de perto, outros de longe Com licença eu vou me apresentar Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar Eu sou o único que escolheu ficar Amigo, confidente, o Pai que sempre sabe te aconselhar Mas conhecendo como Yeshua O pão da vida, Jeová, Rafa Eu sou a luz do fim do túnel A força quando a sua acabar E se precisar É só a chama Não preciso de formalidade Eu quero intimidade Eu sou teu Pai É só a chama Não é sobre religiosidade Eu quero intimidade Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar Eu sou o único que escolheu ficar Amigo, confidente, o Pai que sempre sabe te aconselhar Mais conhecido como Yeshua Mas conhecido como Yeshua Amém